E hoje o Clique Noite aqui na Cisa, estamos em mais uma Conexão da Cisa e hoje vamos falar sobre como ganhar o mercado. Estamos com a Adriana Pasqualini, que é a coordenadora de eventos aqui da entidade da Associação Comercial Industrial de Santo André, e o Caio Ito, que é o consultor de marketing do Sebrae. Caio, Adriana, obrigado pelo carinho da entrevista, boa noite. É sempre um assunto muito importante, como a gente conquistar o mercado, independente do tamanho da empresa, está começando agora, está há 15, 20 anos, é preocupação em todo empreendedor, né Caio? Sim, sim, eu acho que o grande objetivo de todas as empresas é conquistar mercado, conquistar mais clientes, vender mais, esse é o grande objetivo, são dois grandes objetivos. Então, para isso que a gente está aqui hoje à noite, vamos trabalhar bastante, vamos dar bastante conceitos e aplicação desse conceito no dia a dia das empresas. A gente sempre convoca o pessoal que está assistindo para vir participar das palestras da CISA, mas alguns vêm, outros não, enfim, mesmo porque a rotina do dia a dia não é fácil, né? E o empresário, o empreendedor está preocupado em trazer cliente, trazer fluxo, então eu quero algumas dicas para a gente passar para quem não veio. Que dicas que o Caio Ito dá para a gente? A dica número um é vir às palestras. Começa por aí, né? É vir às palestras. Eu acho que a dica número um seria buscar informações. É só assim que a gente vai conseguir entender o que nós estamos fazendo e buscar o mercado de fato. Inclusive, esse tema, ganha mercado, justamente para isso. As primeiras atividades que nós vamos fazer no curso é entender o mercado. Para entender o mercado e ter essas informações de mercado para você depois virar para a sua empresa e elaborar suas melhores estratégias. E aí sim a gente vai ganhar o mercado de fato. Adri, boa noite. Mais uma palestra, mais um evento importante da CISA. Mais um evento, mais uma palestra, uma grade muito boa de palestra, né, Edmir? Então, assim, a CISA é sempre preocupada com o empresário, o micro, o grande, né? Não tem, né, não tem muito, assim, o que a gente denominar, né? Mas, assim, quem está querendo abrir uma empresa também, então, sempre a gente tem uma palestra destinada a esse público, né? A todos que vêm aqui nos procurar, né? Eventos, a CISA, tudo. Então, sempre as portas abertas para o empresário e para quem quer começar alguma coisa, né? O Caio começou muito bem, né? Falando que o primeiro ponto é vir às palestras. Vir às palestras, exatamente. É muito importante ficar sempre atento ao site da CISA, né? Ver o que interessa, né? O que pode ajudar. Isso é muito importante mesmo, é vir às palestras. E, além disso, também tem os eventos que vocês fazem externamente, né? Isso, exatamente. Rodadas de negócios, tá? O Viva Bike, que é um evento de ciclismo. A Cão Minhada, que já tem 11 anos também, né? Um sucesso, né? Sempre um sucesso. Então, assim, é ficar atento mesmo ao que a CISA pode, né, trazer para vocês, assim, para vocês estarem sempre atentos ao mercado, a todas as atividades aqui na cidade também. Me recordo de alguns eventos recentes que aconteceram aqui no SENAC de Santo André. Teve agora, recentemente, com a palestra até do presidente, do superintendente do SEBRAE aqui no ABC, né? Exatamente. Então, assim, é sempre nos preocupando mesmo. O Sereda, né? Exatamente, o Sereda. Sempre nos preocupando em capacitar mesmo, né? O que nós gostaríamos que sempre tivesse uma palestra, um evento, para trazer mais conhecimento para os empresários e para quem está buscando alguma coisa aqui com a associação. Quero que você depois fale para a gente a agenda dos próximos aí, tá bom? Claro. Papel e caneta, já, já. Quero voltar ao assunto de ganhar o mercado. Eu quero ganhar o mercado. Existe um relatório que a gente se faz, que a gente tem que ser crítico a aquelas nossas próprias perguntas e honestos nas respostas, né? Como que a gente formula tudo isso? Eu vi que quando a gente chegou aqui, já tinha começado o evento, o pessoal está aqui escrevendo. Que tipo de argumentação que a gente pode passar para o nosso público para entender um pouco mais sobre o que é ganhar o mercado? Isso. Edmir, para você ganhar o mercado, a gente está no primeiro passo, que é entender o mercado. Então, entender o que está acontecendo com relação às oportunidades e ameaças ao meu negócio, identificando quais são as tendências do meu segmento, que às vezes a gente fica muito na operação, no nosso dia a dia, e a gente acaba não olhando para fora da empresa. Então, a ideia é primeiro entender o mercado, entender o que os concorrentes estão fazendo. Não são concorrentes diretos, mas eu sempre reforço para vocês, para os empresários buscarem um concorrente de referência, um concorrente líder de mercado, entender também o que ele está fazendo, ver como é que está o comportamento dos clientes hoje, o comportamento que a gente fala do consumidor, que está mudando todos os dias com a tecnologia, cada vez mais. Então, entender e aí depois atender o mercado. Como é que a gente atende o mercado? Desenvolvendo ou oferecendo o melhor produto e serviço, de acordo com as necessidades, com os desejos dos meus clientes, a um preço competitivo, e ter um local onde as pessoas possam ter acesso ao meu produto ou serviço, e não pode faltar muita divulgação. Não tenho nenhum investimento para fazer, mas eu preciso divulgar. Como a gente faz isso? Qual é o segredo, a receita desse segredo todo? A divulgação tem diversas formas. A gente fala, tem as formas digitais e tem as formas que a gente fala offline. Uma forma de divulgação que não tem, talvez, custo ou investimento da empresa é você fazer parcerias. Então, às vezes as pessoas esquecem que pode fazer parceria com algum outro segmento, e que esse outro segmento tenha o mesmo público-alvo que o seu. Então, as parcerias são de suma importância e deve constar na sua estratégia de divulgação. Perfeito. Só para encerrar os eventos que tem aí, até para esse pessoal todo também participar. Exatamente. Tem que ficar atento. Junho, provável que já saia aí uma rodada de negócios feminina. Agosto, uma rodada mista aqui da CISA também. Setembro, Viva Bike. E outubro, a Cão Minhada. Então, assim, tem que ficar bem atento ao site mesmo. Aí já saíram as inscrições aí para a rodada, já procura o departamento responsável. E vamos fazer negócios. 49 empresas, dois minutos para falar cada um. Quando que no tempo a gente consegue fazer todo dia 49 empresas para divulgar. Então, fica aí a dica aí. Rodadas de negócios já estourando aqui na CISA. E participar das palestras também, como disse o Caio, a Adri. Toda semana tem alguma coisa diferente. Você acompanha aqui no Clicknote já há tantos anos, há 18 anos. Então, toda semana tem algo diferente. Vale a pena vocês continuarem acompanhando aqui o Conexão CISA e as palestras da entidade. Caio, Adri, obrigado pelo carinho. Agradecer a todo mundo que dá uma paradinha aqui. Obrigado, pessoal, para a gente poder gravar. Porque eles estavam aqui no meio já das explicações importantes do pessoal do SEBREA. A gente aproveitou para fazer a gravação. A gente volta na próxima semana. Até lá.